Oi pessoal, bom dia! Pilotando o fogão com a Lene na cozinha mais uma vez para mais uma receitinha. Nós vamos fazer hoje uma receitinha de flocão de milho super diferente. Querem aprender comigo? Então vem, ó. Aqui eu já tenho um ovo, já dei uma leve batida. Vou continuar batendo. É uma delícia essa receitinha de flocão que eu vou passar para vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. Aqui eu coloquei apenas um ovo. Bati. Então nós vamos colocar agora. Aqui eu tenho quatro azeitonas. Vou colocar aqui no meu ovo. Um pedacinho de cebola. Gente, você corta a cebola em quatro. E aquele pedacinho você pica e põe aqui para a nossa receita aqui. Colocar no ovo. Essa cebola. Aqui eu tenho duas colheres de cheiro verde. Esse cheiro verde aqui é só salsinha, tá? Cheiro verde geralmente é a cebolinha junto com a salsinha. Mas eu coloquei só a salsinha. Vou colocar um pouquinho de sal. Sal é a gosto. Vocês põem a quantidade que vocês quiserem aí a gosto, tá? E vamos colocar também um pouquinho desse tempero que eu fiz. Tem aí no canal esse tempero. Pessoal, acha esse tempero aí. Porque esse tempero aqui é magnífico. Olha, desde quando eu fiz, é a data que tá lá, ele tá em perfeitas condições, tá? Ele dura bastante. Dura por quê? Por causa do sal e do azeite. Porque ele fica todo ali dentro, submerso mesmo. Pessoal, eu resolvi colocar mais um ovo, tá? Chegou mais gente aqui pra poder comer essa deliciosa receita. Então, você pode usar dois ovos com essa quantidade de tempero que eu dei a vocês. Vocês podem usar mais ovos. Ó, prontinho. Agora é muito simples. E essa receita, ela é saudável, tá? Ela não vai gordura, não. Aí, o que que vocês podem fazer? Não precisa, olha, não precisa untar a frigideira. Esse flocão ficou de molho. Tem um copo de flocão aqui, hidratado. Um copo de 200 ml e a metade do copo de água. Então, 50 ml de água pra um copo de flocão. Você vai colocar a sua farinha aqui. Você vai imprensar, tá? Vai deixar bem imprensadinha. E vai levar ao fogo. Gente, isso daqui fica bom demais. Opa, opa, opa. Vou colocar aqui no fogo baixinho. Vou abaixar o fogo. Vou colocar a tampa, tá? Vamos deixar até dar o ponto. Vou mostrar pra vocês qual é o ponto dela. Eu já volto. Olha quando... Vocês sabem que tá pronto. Olha, quando ela soltar. Aqui, ó. Soltou do fundo da panela. Aí, nós vamos vir agora com o ovo. Né? Com o nosso mix aqui. E vamos colocar por cima. Vamos espalhar. Vamos tampar. Vamos deixar cozinhar. Dá uma cozida ali nesse ovo. E vamos colocar um queijinho, né? Agora aqui, gente, olha. Eu vou pegar o queijo. É o queijo que eu tenho em casa. É o queijo prato. Vou colocar aqui por cima. Pode ser qualquer queijo. Aqui, você pode colocar ricota. Pode colocar o queijo minas. O queijo minas tem menos gordura do que esse daqui. Tá bom? Ó, e ela tá soltinha aqui embaixo, ó. Ó, soltinha. Agora é só mesmo cozinhar o ovo. E eu posso fazer isso aqui também, ó. Se eu quiser, ó. Posso dar uma viradinha. E ela aqui embaixo, ela não agarra não. Ela tem que fixar aqui, tá? Se agarrar, vocês não viram. Ó, agora sim. Agora aqui, você pode dobrar. Você pode dobrar ela assim, com uma panqueca, tá? Ou pode deixá-la aberta. E esse é o nosso lanche de flocão, gente. Vou tirar, vou colocar no prato. E vou colocar a segunda. Vou tirar daí da frigideira. E vou fazer a segunda. Olha. A primeira já tá pronta. Olha isso aqui. Olha que beleza. Vamos colocar a outra. É um lanche, gente. Esse lanche aqui é saudável, tá? Super saudável mesmo, se vocês mudarem aí o queijo. Tá? Ó, colocou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. vamos partir agora para vocês verem gente olha ela fica ó crocantezinha por fora vamos ver por dentro como ficou né só de partir vocês verem dá pra ver a crocância né deixa eu pegar aqui com garfo pra vocês verem olha só olha que beleza pessoal então façam se fizer é me falam se gostaram ou não deixa aí nos comentários nos comentários o que vocês acharam dessa receita maravilhosa e quero pedir para vocês se vocês gostaram de fato compartilha esse vídeo para que mais pessoas assistam para que mais pessoas possam vir conhecer o canal pilotando fogão com a lene e quero pedir também para vocês me seguirem lá no instagram curtir a minha página no facebook tá bom pessoal e foi feito com muito carinho com muito amor para vocês tá até o próximo vídeo se assim deus permitir com muito carinho